Agora a gente vai mostrar um flagrante absurdo de assalto no bairro Mucuripe, aqui em Fortaleza. A área nobre fica ali na região da Aldeota, Manuela Braga. Conheço muito aquela região. Toda a ação foi filmada por moradores de um prédio próximo do local. A gente tá vendo aí a primeira abordagem, os homens abordam uma mulher que sai dentro do carro. Só, gente, que eles... a mulher corre, ó, o desespero da mulher. Olha os gritos de quem tava filmando. A população gritando, ó. Um lixo, ninguém tá fazendo um lixo. A grande questão é que eles não conseguem levar o carro, não conseguem ligar e abordam o veículo que vem logo atrás. Olha aí a situação desse motorista. Ele tentou ainda manobrar pra sair ali do local, mas se perdeu um pouco na manobra. Foi o suficiente pros bandidos irem até lá. Ele resiste ainda um pouco. Que perigo, né? Porque os bandidos poderiam ter atirado nele aí. E aí, olha, entram no veículo, dão uma ré bem rápida. E saem, inclusive, colidindo contra outro carro que estava estacionado. Isso tudo em questão de minutos ali. Um minuto, dois minutos de ação total. E os moradores gritando desesperados. Os moradores, inclusive, dizem que os assaltos ali na região, eles são constantes. E a gente tá vendo aí o perigo que é pra quem mora e trafega ali naquela região. Uma região de área nobre da capital, em que os acidentes, os assaltos têm acontecido com muita frequência. O susto de quem passa por uma situação como essa é muito grande. Você vem trafegando aí no seu veículo. Quando presencia uma situação de assalto, como essa, os moradores ficaram aí desesperados. A verdade é essa, os gritos, né? Até porque, Manuela Braga, essa é uma região da cidade onde o metro quadrado é um dos mais caros do país. Um investimento em segurança eletrônica é muito alto. Prédios de luxo, com condomínio alto. Cercados de porteiro, de câmeras. Enfim, mas nada disso inibe ou impede a ação dos criminosos. O repórter Águia Dourada foi até lá. E um questionamento que ele ouviu dos moradores foi a falta de policiamento. Vamos ver. A nossa equipe se deslocou até aqui o Mucuripe. Pra ser mais exato, aqui é a rua Senador Machado, com Castro Montes. Vamos mostrar para os senhores o fato que aconteceu aqui. Vejam só os senhores. A senhora se encontrava com o carro nessas proximidades aqui, ó. Com o carro preto. Eles não conseguiram ligar o carro. Aí veio um carro cinza. Possivelmente um apageiro, né? Com um cidadão. O cidadão sai nesse sentido aqui, ó. Que eu estou mostrando aqui para os senhores. Olha aqui, ó. E aqui, ele para. Possivelmente um idoso. E os camaradas correm, correm e tomam o carro dele. E saem por aqui, ó. Saem por aqui, ó. Saem por aqui pelo Senador Machado, ó. Tem até pedaço de carro aqui, ó. Eles devem ter batido, né? Possivelmente. Eles devem ter batido aqui nesse poste, ó. E levaram o carro. Levaram o carro do cidadão. E os senhores vão acompanhar o vídeo agora. Acompanhe o vídeo aí que as pessoas filmaram na hora. Ladrão! Juliça, ele ainda está com medo. Nem que eu não tô com medo. Fazer um com medo. Vai retirar, ó. E aí, mãe, ó. Passa por cima! Passa por cima! Pega! 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 Não me vai dar uma chave! 180! Ela levou no carro! Aqui é Mucuripe. É bairro Mucuripe, já com o Meireles, né? Segundo as pessoas que não querem gravar entrevista, os assaltos aqui são constantes. São constantes aqui nessa região. Não, não é o primeiro. Por isso que as pessoas já ficam com o celular pronto à noite, já de prontidão, porque vem acontecendo vários assaltos. Bom, as pessoas não querem gravar entrevista, mas estão fazendo uma denúncia que diz que o batalhão de turismo, a Bebetul, está andando apenas com dois policiais, dois policiais na viatura. E isso tem ajudado demais nos assaltos, porque a Bebetul é quem faz as prisões aqui na região. E realmente, ultimamente não tem acontecido essas prisões. Mas, voltando aqui ao assalto, os elementos tomaram esse rumo aqui, essa direção aqui, e foram embora, levando o carro do cidadão. Quer dizer, uma área nobre, onde o metro quadrado aqui é caríssimo, é caríssimo, e não tem segurança. Infelizmente, não tem segurança. Está aí, com a palavra, a Secretaria de Segurança Pública. Águia Dourada, para o Cidade 190. E, por meio de nota, a Polícia Militar do Estado informa que realiza policiamento diariamente no bairro Mucuripe, através do efetivo do 8º Batalhão Policial Militar, por meio de viaturas de policiamento ostensivo geral, força tática e bem como através do motopatrulhamento. Ressalto ainda que continuará realizando patrulhamento na região, intensificando essas ações. O veículo roubado pelo suspeito foi recuperado pelos policiais militares do motopatrulhamento, logo após a ação criminosa. Os PMs continuam em diligências no sentido de identificar e prender os acusados. Exatamente.